Fala pessoal, Cristiano, aqui da Crescer Indústria de Automação, quero trazer esse vídeo aqui rapidamente para vocês, de um teste que a gente está fazendo aqui, para dividir um conceito também. Então aqui ó, a gente tem essa nossa shield, que é uma shield que serve para colocar a comunicação I2C nesse RJ45 aqui. Para isso, a gente usa um isolador para o I2C, que é esse chip aqui, que é o ADUM1250, e esse chip faz com que a gente consiga expandir o comprimento dessa conexão. Então deixa eu, eu vou girar a câmera aqui para o meu celular, aqui, tá? Então aqui ó, vocês estão vendo a minha CPB, tá? E eu estou com um cabo de Ethernet aqui, mas não é para a internet, é RJ45, tá? Esse cabo aqui, ele está com 5 metros de comprimento. E o que que está muito comum, tá? Eu vou mostrar para vocês. Está muito comum, é justamente o LCD I2C, tá? Quando passa um certo comprimento de comunicação, tipo aí uns 50 centímetros, tá? Ele começa a travar, começa a travar a comunicação I2C. E aí, ah, tem que botar resistor, tem que botar uma série de itens. Eu tô aqui que eu quis fazer um teste, tá? Eu tô com a nossa expansão de analógicas, onde eu simplesmente coloquei ali o VCC e o GND, o SCL e o SDA do I2C e coloquei um display aqui, tá? Então eu já tô um bom tempo fazendo alguns testes e não trava, ok? Então assim, tendo um bom projeto da eletrônica, a solução de vocês, ela vai estabilizar. Então assim, eu tenho o ADUM 1250 nesse hardware aqui, vocês estão vendo, e também tenho na outra ponta, tá? Isso faz parte dessa linha que a gente está criando, que vai ter várias expansões para I2C, quatro entradas digitais, quatro saídas digitais. Então a gente está criando essa linha aqui, ela já está disponível para uso e para venda, mas cada dia, cada semana, cada mês vai ter mais novidades aí. Eu queria mostrar isso. É possível ter uma comunicação I2C com uma distância, por enquanto, no máximo até 5 metros, que a gente testou, né? Lá na outra ponta, eu tenho uma fonte lá naquele local, então eu não tô usando esse RJ45 para alimentar o outro hardware, onde tá o display, tá? Só fazendo a comunicação, que são os pinos de SCL e SDA. O microcontrolador tá aqui nesse hardware. Tá ok? Qualquer dúvida aí, mandem pra nós. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.